Falando ainda da parte de bases, de primeira parte do módulo A aula passada foi sobre massas doces, dieta de cookies, peixe-cui e geleias Continuando o módulo, o primeiro módulo da parte da confeitaria Então como a gente já tinha falado na primeira aula sobre cookies e geleias e tal E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais A aula passada foi só sobre massas doces, a sablê, a vizê E hoje a gente está com, vou mostrar para vocês um pouco mais dos cookies e geleias Feito pouco, vou falar bem rapidinho Porque é só para deixar com vocês um gostinho de que é um iStar Para vocês darem uma pesquisada também e virem me perguntar qualquer dúvida Então primeira parte a gente vai falar sobre cookies Aqui eu sempre volto essa mensagem porque eu gosto muito dessa E a palavra final também Que é um profissional de confeitaria deve ser um estudioso Buscar novas técnicas, novas experiências, não deve ter preguiça de buscar conhecimento Nas diversas áreas de estudo Que mais uma vez frisando, né? O trabalho do Instituto Mix Que disponibilizou alguns cursos a mais para vocês Como a confeitaria vegana, o profissional confeiteiro que sempre está aí para vocês Não sei se vocês estão fazendo de fato Mas é muito bacana já que nessa quarentena a gente está de fato parado A gente não está com tantas produções, não está com tantas encomendas Então é muito bom a gente ficar sempre estudando, sempre utilizando esses tipos de coisas Porque quando voltar, acabar a quarentena, o mercado vai voltar com tudo Então a gente tem que estar bem antenado com tudo E de fato, conhecer em todas as áreas, né? E o Instituto Mix disponibilizou vários cursos para vocês a mais Então é muito bom a gente dar uma aproveitada nisso Dar uma estudada também Porque isso tudo vai servir para você, né? Conhecimento E nós confeiteiros, a gente tem que estar sempre Tem que atualizar as pendências com o mercado, com tudo Porque senão a gente acaba ficando para trás, não é? E isso não é bacana Então começando Falar sobre os cookies, que é uma das coisas que eu mais gosto Uma das coisas que eu mais gosto Tanto o cookie quanto o macarrão Toda vez eu estou falando de cookie Porque cookie é uma coisa muito versátil Como eu já falei para vocês É muito tranquilo fazer um cookie Não tem nenhum segredo E a primeira parte desse textinho está falando que O cookie é um biscoito que agrada todas as pessoas Desde as mais novas até mesmo as mais velhas É um biscoitinho super leve Super recheado Se diversificado De todos os recheiros possíveis Então é um biscoito que realmente agrada muito a gente E existe em diversas receitas Mas sempre para mesmo a base Porque sempre vai ter O farinha de trigo, açúcar, água e gordura Então não tem nenhum mistério É só um biscoitinho bem básico E aí a gente acaba que pode brincar mais Pode se diversificar mais E aí vai agradar todo o público de vocês Então por isso que eu gosto tanto de cookie Porque é muito fácil É muito bacana A gente pode usar a criatividade E a gente sempre se... A palavra... A gente sempre se... Usar a nossa criatividade A gente vai sempre se surpreender Com um sabor melhor O que é muito bacana do cookie E uma curiosidade muito grande do cookie É que antes ele nasceu O cookie nasceu Bem antigamente Bem antes de tudo Quando não se tinha tecnologia Eles pegavam um pouco da massa do bolo E botavam pra assar Só pra ver a temperatura do forno Pra que pudesse evitar mais erros Então... A palavra cookie vem de... Cook's Day A palavra alemão Não se pronunciar Significa bolo pequeno E esse nome porque era Naquele tempo que foi da parte da massa do bolo Usada para fechar a massa do forno Como eu falei pra vocês Então eu achei isso muito bacana De trazer pra vocês essa curiosidade Que antes ele nasceu no caso Um pequeno biscoito Um pequeno bolo na verdade Que eles assaram em qualquer bolo Eles pegavam um pouquinho Na massa desse bolo Botavam pra assar primeiro Com esses mesmos do bolo Pra saber a temperatura do forno Que é muito bacana Então o que nasceu daí Uma pequena massa do bolo Que depois virou um biscoitinho Falando aqui Tô falando rápido Tudo bem, né? Então os famosos Cook's Que existem desde o século XVII Que a palavra vem do alemão De pequeno bolo Segundo a história Antes a gente coloca lá Receita no bolo Para assar Fez os testes Com a pequena massa do bolo Mas aí foram os britânicos Que pegaram esse teste Da massa, né? E viram que se dava muito bem Com o café Porque parecia muito Um biscoitinho Depois que assava Porque como era Um pequeno bolo, né? Não ia ficar tão grande Acabava que se secava Mais um pouco E virava um biscoitinho Uma bolacha E aí eles viram Que combinavam com o café E a partir daí Já começaram a começar a Comercializar de uma forma diferente Aí mesmo com o biscoito Como uma bolacha E aí em 1930 Uma americana A Ruth Wakefield Ela testou Na sua massa de bolo Colocar pedaços de chocolate E aí do mesmo jeito Que ela fez Ela pegou um pouquinho Dessa massa Foi assar E viu que aí O biscoito Virou realmente Um biscoito Com As pedaços de chocolate Que me amarram E foi a partir daí Que aí veio Começou A diversificação Nessas receitas Chocolate E aí que a gente Vem aí Enfim Com receitas de fucas Com M&M Com especiarias Chocolate branco E tantas outras receitas Então a partir daí Que veio realmente Os fucas com gosto De chocolate Alguma dúvida Até aí? As meninas Que estavam Vendo Aline A Lúcia Chega agora Vão de luz Vão de luz Bom dia Tudo bem? Eu tô lendo Tudo bem A gente tava aqui Falando de coques Que a gente já tinha falado Na primeira aula Isso aqui é só Felizando um pouco mais Mais a fundo No assunto Que a principal coisa Que eu falei até agora Tudo, né? Na verdade Mas o cookie É uma curiosidade Muito grande A gente já pegou essa parte Você ouviu? Dizendo que ele era Uma pequena massa de bolo Que era feito Para um teste Que era assado Só para ver a temperatura Do pão Você ouviu falando disso, né? Ou não? Sim Então, até agora Alguma dúvida Desculpa Pode falar Lúcia Tá falando comigo? Era Ah, perdão Não, até o momento não Eu tava ouvindo a explicação É só a câmera que não tava ligada Então, sem nenhuma dúvida Então, sem nenhuma dúvida Leia, já liga Só se foi em relação A conservação Porque eu noto Que é uma massa Que ela é Por ser muito mole Aí, tipo Tem um perigo De conservação Depois de... Na maioria delas É porque tem receitas Tem algumas receitas Que eu já vi Que ficam mono E tem algumas receitas Que já ficam durinhas Ao ponto de assar Aqui, no caso As de cacau Como cacau é mais fibroso A maioria deles Chocolate A gente pega Realmente É só uma massa Que dá pra molhar Mas o importante De todas essas massas É dar um repouso nelas Como eu falei De massas Na aula passada Quando a gente trabalha Com massa Elas ficam Devido a frito E tudo A gente misturando lá tudo A massa acaba Que fica um pouco Estressada Então Quando a gente tá trabalhando Com esse tipo de massa Cups também Ebrise Todas as outras A gente tem que dar Um tempo de distância Pra ela Porque se a gente A gente for abrir ela Ela não vai criar fila Mas sempre se voltar Por conta que essa massa Tá estressada Do mesmo jeito Se a gente pega Aquela massa Ainda mole E a gente vai molhar ela Vai ver que Vai melar sua mão E a massa não vai ficar De jeito nenhum Então é sempre Bom dar estabilizado Nela na geladeira Deixar ela mais Estressada Pra que ela volte E a gente conseguir Trabalhar com ela novamente Porque se a nossa massa Tá estressada Ela não vai ficar legal Então Quando a gente Tá trabalhando com Algumas receitas Mesmo Quando a gente Vê que ela tá boa A gente tem que dar Uma descansada Até mesmo as outras Quando ela tá realmente Uma massa A gente é importante Dar uma descansada Nela Até mesmo De assar Que aí a gente A gente acompanha Toda uma oportunidade Na nossa Para não ficar Tão Desenvolta Digamos assim É Aqui eu vou ter Duas receitas Tá Que eu vou jogar Esses slides Lá no grupo Pra que as meninas Também possam ver A videoaula E também ver O slide E aqui eu vou ter Duas receitinhas Que estão lá Na postura de vocês Depois vocês vão ver Quando voltar E aí Essas duas receitas Estou lá Com o seu livro Então aqui É o cookie tradicional E Na verdade Esse outro aqui Não é cookie tradicional É cookie chocolate Tá Perdão Eu vou ajeitar depois Antes de colocar lá No grupo Que aí Dá pra ver a diferença Que uma Não tem cacau E a outra tem cacau E uma vai mascavo Num caso A tradicional vai mascavo E refinado E na outra Vai só Mascavo E aí A partir dessas Essas receitas A gente pode Rechecar ela Com várias formas Como eu já estou Tantando de falar Pra vocês A gente pode Rechear ele com brigadeiro A gente pode Fazer a ananache A gente pode Fazer ele com Especializ A gente pode Fazer ele com M&M Com um pedaço Do mesmo chocolate Chocolate branco Com oleagem Novas Então aí Fica a critério De vocês Criatividade De vocês Brincar com essas Massinhas de cookies Dá pra fazer ele Red Velvet também Então dá pra brincar Muito mesmo Com cookies Então eu vou jogar Essas duas receitas Para vocês Para que vocês Possam reproduzir Ok? Alguma dúvida Até agora? E o próximo assunto Da aula É geleia Que a gente já tinha falado Que eu acho Uma coisa muito importante Muito bacana Falar sobre geleia O que é outra coisa Também Que não tem Segredo algum De geleia Que é um doce Assim Universal É um dos doces Mais antigos Da vida E que até hoje Tá na boca De todo mundo Todo mundo gosta De uma geleia Pra finalizar um doce Uma geleia Pra acompanhar uma torrada Como os doce Como a gente No entanto A origem exata Da geleia Ainda é inserta Porque Como é muito antigo Ainda existe Muitas especulações Sobre ela Mas Na maioria Dos cantos Que a gente Pesquisa A gente vê Que veio o mesmo Lá dos árabes Que eles usavam Muito Com fins medicinais Que Lá também Mais na frente A gente vai ver Que Tá na maioria Dos Dos remédios Deles Antigamente Então É muito bacana Falar sobre geleia Por conta disso E também Que na primeira aula Que eu dei pra vocês Tinha dizendo Que era só Por conta do frio Que Tipo assim Eles conservavam Usavam Usavam O método De fazer geleia Só pra poder Conservar mais As flutas Durante o frio E também Isso é válido Mas O mais importante Disso É De onde ela nasceu Que no caso Na Mesopotâmia Lá dos árabes E tal Muito bacana Sabe-se tanto Que o açúcar São usados Como base Proposição De medicamentos Farmacopeia Árabe Bem comum Da medicina Medieval Na Europa Então só trazendo Mais um pouco Da vegetalidade A geleia Tradicionalmente A geleia É feita de frutas É Feita cozendo Os frutos Ou parte deles Com bastante líquido Água Ou suco Ou suco De frutos Ou vinho E açúcar Depois se coa Tornando-se Uma pasta Quase transparente A reta Então Basicamente Basicamente Mesmo Para se fazer Uma geleia Só precisa de açúcar Que é o principal Conservante da geleia E a polpa Da fruta Ou até mesmo Uma fruta Quando se vai fazer Uma geleia específica Não necessariamente Fruta Porque também Dá para fazer De pimenta Entre outros Também Tudo aqui Tem uma base De pectina baxana A gente consegue fazer Desde os tempos remotos A conservação Dos alimentos Sempre com a preocupação Da humanidade A técnica Utilizada Para fazer geleia É um capítulo Muito importante Nessa história Pois foi criada Para preservar As diferentes Tipos de fruta Como a gente Já tinha falado Na primeira aula Trazendo esse tipo De conservação Das fruta Existem geleia De infinidade De fruta Mas algumas São melhores Porque eu Vou conter Maior quantidade De pectina E num caso Que eu expliquei Para vocês Que é Uma coisa Que eu vou falar Novamente Que é toda Essa parte branca Que tem ao redor Das frutas Tipo aqui O maracujá Ele é lotado De pectina Que é essa partezinha Branca E algumas frutas Tem menor Tipo morango Toda vez que a gente Vai fazer uma geleia De morango É importante A gente usar Um pouco mais de pectina De pectina É um pó Que é um gel Que tem As substâncias Das frutas Que quando ele Se solta Ele acaba Que cria um gel E aí Tem algumas frutas Que não tem tanta pectina Que a gente tem Que usar pectina Que não é de difícil De acesso Porque na maioria Das lojas De confeitaria E não é cara Também A pectina E ela também Vai durar uma vida Porque um pouquinho Com as graminas Ela já faz Ele ficar Muita coisa Então Para a gente Ter uma boa geleia De frutas Que não tem Tanta pectina É válido Sim É válido A pectina Também Não tem Não é nada Prejudicial Então É bacana E falando Sobre o açúcar Os dois principais Ingredientes Digamos assim Da geleia Que o açúcar Além de conferir O sabor Ele age Como o principal Conservante Da geleia Como nós sabemos E também Como as técnicas Que eles usavam Antigamente E no caso Era conservar Junto do açúcar Que fazia com que A perissividade Dele Aumentasse Bem mais E de extra É uma consideração Muito melhor E a pectina É uma fibra hidrossolúvel Que é encontrada Nas frutas Como eu falei Para vocês Que se torna Um gel Quando em contato Com a água Fazendo com que Seja essencial Para que a geleia Forme o ponto correto Então como eu falei O morango Ele tem bem menos Só que o maracujá tem bem mais Laranja também E limão Tem uma quantidade Também bacana É Deixa eu ver Essas que não tem tanta Essas que não conferem Tanto uma caixa Lembrantina Sabe Internamente Elas não tem tanta Pimenta também Elas não tem tanta Tanta pectina Na verdade Ela vai fazer Isenta de pectina Então a gente consegue Usar pectina Igual Para poder dar Uma textura Legal Para a nossa geleia Porque se a gente Não der uma textura Legal Com pectina Ele vai ficar Acaba que vai ficar Parecendo um caramelo Um caramelo Lisinho Tipo saborizado De pimenta Alguma coisa Então é importante Mesmo É usar Uma pectina Porque senão Não vai ter textura De geleia E acaba Que não vai ficar Na geleia Para ficar No caramelo Alguma dúvida Sobre geleia Até agora Estou falando Rápido Lúcia Oi E aqui Mais na frente Eu também coloquei Mais três tipos De geleia Duas delas Estão na mochila De vocês E eu estou Estou usando Pimenta Porque eu acho Muito bacana Se vocês Verem Os ingredientes Não tem nenhum Mistério É só Morango O fundo de limão Para dar uma acidezinha E açúcar E aí no caso Como é de morango Dá um pouco mais De pectina Para poder dar Um ponto legal E não tem segredo Pegou esse morango Ou você bota Em um mistério Se você quiser Ou você coloca Ele em pedaços Ou até mesmo Em triturado Mas eu Prefiro deixar Os morangos Inteiros No máximo Cortar só no meio Para poder ficar Um geleia Em pedaço Bem bacana Então pegou o morango Botou o fundo de limão Foi com açúcar No fogo Pronto Daí Só vai esperar Dar o ponto necessário Que você quer Na sua geleia Aí Toda vez que a gente For trabalhar Com pectina Como é Ele vai ficar Aparecendo Um gel Vai ficar Aparecendo a gelatina Quando a gente Entrar em contato Com a água Então vai ser Mais ou menos Naquele processo Que eu ensino Para vocês De tipo Já dissolver A pectina Na água Para não ficar Os bolão Que no caso Quando a gente Usa gelatina Já mistura Na água Sem misturar Tanto Fica Ela toda Grumosa Então é Boa a gente Pegar essa pectina Misturar Até mesmo Com um pouquinho De açúcar Para poder ficar Mais fácil De dissolver Na água E aí Dissolver um pouquinho Na água Colocar Para cozinhar Pronto Em menos de 20 minutinhos Você já Tem uma geleia Bacana Cozinhando em fogo Embaixo Claro Porque senão Vai caramelizar E acaba Que não Cozinha direito E vai ficar Um pouco mais doce Ou até mesmo Queimar Então é só Cozinha em fogo Embaixo mesmo Que aí O morango Mesmo Vai liberando Líquido E vai cozinhar No seu próprio líquido Que é muito Bacana Nisso também Até mesmo Morango congelado Muito bacana Também Já que Às vezes A gente Pede tanto Morango Morango Já é muito caro E já Tem alguns Mortados E aí A pericidride É bem pouca Então é muito Bacana Para a gente Congelar Para depois Fazer geléia Que aí Os cristais De gelo Da geladeira Vai entrar No seu morango E aí Quando ele for Cozinha Ele vai liberar Mais água Ainda Então A próxima Vai ficar Mais bacana Vou ter uma geléia De maracujá Com banana Que é muito Bom Eu adorei Essa mistura De maracujá Com banana Porque dá Uma coisa Bem tropical Dá uma coisa Bem diferente Muito boa Eu tinha um preconceito Muito grande De maracujá Com banana Não vou mexer É assim Isso aqui não Vai ficar legal Mas quando eu Comi Gente Surreal Surreal E aqui Do mesmo jeito Você escolhe Pegar só A popa Do maracujá Ou Com a semente Ou sem as sementes E aí Do mesmo jeito Pegou a popa Do maracujá Colocou lá Pegou essas bananas Também Deu uma amassada Ou uma processada Vai junto Nesse líquido Do maracujá Você botou A canela Limpar Um cravozinho E aí O bacana Dessa receita Que você pode Vai em outras Toda vez Você pegar A polpa Todinha Do maracujá E a banana Deu um quilo De maracujá E banana Eu vou usar 70% De açúcar Em cima Da polpa Eu sei que Às vezes Vai Aparecer Vai ficar Vai ficar Muito Doce Mas Não Vai Dependendo Também Do Doçor Que você Quer No caso Se eu Ter um quilo De banana Com massa Com o maracujá Eu tenho que usar 70% Vai ser 700g de açúcar Mas aí Se você parar Para você ver É muita polpa Que você está usando É muito Maracujá É muita banana E como o maracujá É um pouco Mais A geleia de pimenta Também Que não tem Nenhum segredo Fazendo Cinco pimentas De moça Aí Você também Usar Dementes Dessa pimenta Ou não Se você quiser Uma coisa bem Mais apimentada Você usa Dementes Não É Usar Só as Cascas Dementes Um dente De alho Que é Opcional E aí Está pedindo Duas Cascas De maçã Ou Duas maçã Porque a maçã Ela tem Muita Pectina Já Que a Creia de moça Não tem E a Maçã Ela é Não tem Tanto Sabor Não Vai Indiferitando Então A pectina Da maçã Vai passar Para essa geleia De pimenta Sem deixar Muito sabor De maçã E aí No caso A açúcar E a água Também Porque A pimenta Não libera Tanto Líquido A maçã Diferente Do maracujá Ou até mesmo Do morango Então Nessa receita Pede Que bote Um pouco De ar E um grama De saçada Para fazer Não Que é Para Nenhum Sato Alguma Dúvida É tipo A durabilidade Dela Depois de Pronta É Infinita Ela não tem Bom Não ouvi Lúcia Lúcia Oi Você tinha falado Alguma coisa Ai Eu ia me espreguiçar Mas é muito feio Eu ia perguntar Sobre a durabilidade Mesmo Dela Uma geleia Se ela é bem Envasada Que na internet Também Na postura Que vocês Vai ter Sobre envase Se você pegar E você botar Até mesmo Um bote de plástico Deixar na sua geladeira E usar Para sempre Tipo Uma colher Diferente Ou não ficar Sempre trocando A colher A durabilidade Dela Na sua geladeira É de Dois meses Praticamente Porque como É só as frutas E açúcar A durabilidade Dela vai ser Bem alta E se ela For envasada Bem direitinho Aí ela Não ouviu? Não deu pra mim Professor Desculpa Como a geleia Ela é só Praticamente Dois ingredientes Que é açúcar E fruta E açúcar Ela entra Como conservante Ela vai durar Na sua geladeira Ser feita De um mês Em meio A dois meses Dependendo Se você Não fica Botando colher Suja Nem nada Do tipo Essa geleia Vai durar Uma vida Tanto a de fomenta Quanto a de frutos Também É muito É Como já falei É só A fruta E o açúcar Vai se Concerrar Por muito tempo Principalmente se você Envazar em algo De vidro Envazado Em casa E aí Não pode ser Também Qualquer vidro Tá Esteralizado E água Pra frente A tampa Também Tem que ver se não tá Encarrujado Mas se você quiser Fazer um pouquinho Em geladeira Em geladeira Botar em um pote De plástico E deixar super bem Entampado Dentro da sua geladeira Vai durar Mais cerca De um mês Em meio A dois meses Tem nenhum Problema Agora O bacana Do vidro É que não vai Deixar Cheiro Nem gosto De geladeira O plástico Chega a deixar Um pouquinho Um gosto De plástico Também Mas aí É só Depois de muito Por isso Que é bacana Em vazar Em pote De geladeira Por isso Que geladeira Você vem Em pote De geladeira Por conta disso Que é o que mais esteriliza Mais alguma dúvida? Não Só isso Play de nada Rebeca Alguma dúvida? Oi Rebeca Bom dia E ali Eu botei Isso aqui Novamente Na cozinha Na cozinha Trabalhamos Apenas Com chocolate Açúcar E óbvio Sari Somos produtores De sonhos Beleza De expectativa Só vou dar mais uma Voltada Hoje a gente falou Sobre cookies Que é Como falei pra vocês Uma receita Super fácil Super diversificada A gente pode trabalhar Com ela Com ela De diferentes formas Os ingredientes básicos Dela De um cook Você pode ser o trigo O açúcar A água Cultura Que não tem nenhum segredo Que não tem nenhum mistério Você só mistura Que não tem nenhum segredo E depois ganhou E depois ganhou aí Várias receitas Exatamente Com chocolate Foi lá em 1930 Que é uma base de cacau Que é a base de cacau Que é a que mais gosta E a tradicional Que a gente pode Brincar com especiarias A gente pode Brincar com colorantes A gente pode Brincar com Os M&M's Com botas de chocolate Ou de chocolate Também A gente pode Botar o chocolate Em branco A gente pode Fazer uma Raspa de chocolate Colocar dentro Do nosso cook E pode Rechear de brigadeiro Então aí Qualquer coisa mais Versátil que tem Geleia A gente viu Sobre o O principal conservante Dela Que é o açúcar A gente viu Que a gente pode Fazer de várias Formas também Que é só A fruta e o açúcar E a gente consegue Fazer várias geleias A gente viu Que Tem várias Speculações Sobre geleia Mas aí A principal delas É que No começo Ela foi feita Só para Usos de sinais Que era para Conservação de frutos Trazendo também Mais uma vez Dizendo que Antes deles Usavam esse tipo De conservação Durante o frio A vegetação Não tinha nada Praticamente Então eles Faziam geleias Para que no inverno Eles ainda Tivessem as frutas Voltando Falando Sobre A sequência Que às vezes A gente pode Diversificar Com suco Das frutas Ou até mesmo Vinho Tem algumas Também Algumas Eles podem Até vinagre Para deixá-la Um pouco Mais ácida A gente viu Que foi um capítulo Muito importante Na vida Da história Por conta Dessa preservação Que é muito bacana E vou ter aí Embaixo também Algumas frutas Que tem um teor Mais alto E aí E a pectina Na receita Nas geleias E a pectina Ela é um gel Que é uma fibra Que hidrossolúvel E existe nas frutas Que aí em contato Com a água Ela libera um gel Fazendo com que Tem um ponto Correto Na nossa Geléia E o açúcar Além de conferir sabor Ele é um conservante O principal conservante Na geléia Botei mais três receitinhas De geléia Aqui pra vocês Pra que todo mundo Possa Ver a diversificação Que tem De morango Maracujá De banana De pimenta E aí Pra que seja de vocês De tantos geléias Que a gente pode fazer E aí A atividade Dessa semana Será Fazer uma receita De cu Ou uma geléia Que aí Não tem nenhum segredo Não tem nenhum mistério Não tem nada demais Não é uma bichita De cabeça Como eu falei O cu É só gordura Água Açúcar Que fazem de trigo Não tem nada Do que ter medo E também Uma geléia Também Botou a lei Pra cozinhar Também É só dar uma atençãozinha Ver o teu certo De açúcar Ver se vai precisar De pimenta Ou não E aí já era Então a tarefa Dessa semana Não tem nada de maíz Nada de monstruoso Nem nada Vocês têm alguma dúvida Ou vocês querem Falar alguma coisa Professor Oi É porque É porque Na verdade Assim Minha dúvida Não é tanto Nem a aula De hoje É mais O que eu fiz Da aula anterior Que eu fiz A torta Com a massa Sablé Aí A minha torta Ela ficou assim Uma massa dura Ela ficou muito dura Eu achei bem estranho Eu achei bem estranho Porque Ela ficou tipo Uma massa bem Crocante Eu achei estranho Porque tinha manteiga Aí eu não Não entendi O que aconteceu Na verdade Que quando eu estava Fazendo ela Eu vi que ela Ficou bem macia E não ficou seca Eu botei a água Botei a manteiga Botei tudo A única coisa Que eu achei estranho Foi que ela não tem ovo Mas Ela ficou dura Aí eu não entendi Pode ser alguma coisa Você fez a briseira Não foi? Foi Peraí que está travando Você pode falar de novo Porque deu uma travada Eu fiz a briseira E ela ficou bem dura Eu achei estranho Ela ter sido dura A briseira não vai ovo Como A briseira Ela pode ser usada Para fris, tanto Salgados, tanto doces Ela não vai ovo Porque o ovo Na massa Ela dá uma aerada Ela dá uma subida Mesmo que não vá fermento Se vai ovo Ela dá uma subida Não sei se vocês Fizeram açúcar Ou açúcar E quando a gente Usa ovo A gente pode deixar ela Mais fininha possível Na hora de assar Quando a gente assa Ela dá uma crescidinha Já a briseira não A briseira ela é sempre neve Já que não vai ovo Ela não vai subir E a receita que você fez Foi a que está lá no grupo Que eu botei só Foi Foi a da pochila Que tem a pochila Foi Mas a Lúcia também Alguém também Falou que fez Essa receita E acabou que ficou Um pouco dura também Só dá uma olhada Aqui na Mas na hora de abrir Você abriu com Parinha de creio Na boca Ou você abriu no plástico Abrei no plástico Ela estava bem macia Quando eu fiz A massa mesmo Ela ficou bem macia Você não pegou no rolo não, né? Como é? Você abriu a massa no rolo? Abri Mas você Enfarinhou A mesa Ou você foi no plástico Foi no plástico Ela descansou a sua massa? Uma hora Aí na hora de assar Só depois que você assou A espessura Eu deixei uma espessura Bem grossinha Na verdade Porque Apesar dela ser Apesar de eu ter feito A doce Na última vez Eu fiz a massa E ela ficou muito fina Tanto é que A gente não sentia Tanto o sabor Da massa A gente sentia Mais o sabor Eu deixei Aí eu tentei Deixar ela um pouquinho Mais grossa É... É, eu tô vendo Não, eu tô vendo Agora a espessura Aqui da sua Mas isso também Pode ter sido Um dos porquês De ter ficado Um pouquinho mais dura Ela ter sido Um pouquinho mais grossa Porque como é a brisei Ela Ela de fato Vai ficar um pouquinho Mais crocante Um pouquinho mais durinha Porque ela não vai o ovo E o ovo Como eu falei Ele dá uma erada Então ele dá uma maceta Aí ó Então ela realmente Fica um pouco mais dura E ela também Não vai tanta gordura Se a gente for ver aqui Ela não vai tanta gordura Não Eu lembro que a outra Ela foi mais manteiga Do que essa Eu acho que ela foi Mais duzentos e pouco Ela foi mais manteiga Porque como é Você tem que ficar Mais neutra mesmo No nome da Na ficha técnica Tem massa brisei neutra Então ela realmente É mais neutra Ela não vai ter tanto sabor Ela não vai nem açúcar É uma pitadinha de sal Então ela realmente É mais neutra Por isso que eu disse Que dá pra gente usar Tanto planta Com ela doce Quanto ela salgada Mas um dos porquês Eu não sei Se a sua massa Sou demais Pra ela ter ficado assim Ela pode ter ficado Um pouquinho grossa Demais também Já que como Ela não tem tanta gordura Não tem tanto sabor No caso Nem açúcar Nem tanto sal Ela acabou Ficou assim também Mas Ficou um duro ruim Ou ficou um duro Só porque realmente Ficou muito duro Não Ficou duro Só porque realmente Ficou muito duro Tanto é que Como tu mesmo disse Não tem sabor Então Ficou só duro Mas eu acho que realmente Só porque ficou um pouquinho Mais grossa Depois se você tiver Tempo de curiosidade Você pode testar ela Mas a última Que você fez Que você fez fina Foi a brisei também Ou foi outra? Não Foi a sablé Que eu fiz Depois você tenta fazer a brisei Um pouquinho mais fina Pode ser menor também Só pra você matar a curiosidade Tá? Pra saber se também Vai ficar muito duro Fazendo ela mais jovem Mais fina Tá Respondei a sua pergunta Mais alguma coisa? Respondei Pode passar Não, respondeu Aline Leita Luta Uma pergunta Eu também tenho Essa mesma dúvida Porque a minha massa Ela ficou molinha Assim na hora de fazer Mas como não tava grudando Eu não botei mais farinha Aí eu coloquei na forma Aí eu perguntei Até no grupo Ah É porque eu fiz a massa Só que ela Ela tava molinha Só que Mesmo assim Ela não tava grudando Então Eu fiz Eu coloquei na forma E perguntei Até no grupo Né? Se Se tinha que Pré-assar primeiro Antes de botar o recheio Só que como Ninguém me respondeu Eu acabei Botando no forno normal Só ela mesmo, né? Depois eu botei o recheio Aham Aí Só que eu vi Que ela ficou Bastante dura Depois de assada Tipo um biscoito Sei lá Bem dura Tô vendo aqui A sua também A sua também Tá aparentemente Um pouquinho mais grossinha Não, ela ficou bem fininha A casquinha A salgada parece Tá um pouquinho mais grossa Mas essas massas Respondendo a sua pergunta Tá? Desculpa por isso Porque talvez eu não tenha visto No caso A sua pergunta Mas como a Briseira é neutra Ela não tem tanta gordura Ela não tem tanta gordura Ela não tem tanta salgada Não tem tanta açúcar E tem mais farinha de trigo O primordial dela Porque ela mais vai na receita É farinha de trigo É A gente pode colocar O recheio Já botar pra assar E como ela vai assar Todo o informizinho Porque ela não tem tanta manteiga Tem mais a farinha de trigo E pra mais a praça A caixa e gordura E assar essa farinha de trigo Não tem nenhum problema Já botar com recheio Essa não As outras um pouquinho mais Porque ela tem muita manteiga Muito açúcar E aí por conta que tem muita manteiga Talvez A gente coloca aqui No arinho do bolo Por conta da gordura Ele vai acabar Que vai descer um pouco Então essa massa Briseira Como ela vai mais farinha de trigo Ela é mais pesadinha Não tem a necessidade De pré-assar Ela não Só azul Mas aí no caso Deve ter sido isso também Pelo menos a sua Que é a de A salgada parece Um pouquinho mais grossa A de limão Ou a doce Não parece estar tanto Não Eu fiz só Eu fiz só a salgada A minha Foi só a salgada Ah tá Porque aqui Foi ela crua Mas só que Quando eu cortei A massa Estava bem fininha Ela não está grossa Mas no caso Ela é um pouquinho Mais crocante Mesmo O ingrediente maior Dela É de farinha de trigo Ela vai acabar Que vai ficar Um pouquinho mais fina Ou mais grossa Mais dura Mesmo Eu hein Alguma dúvida Sobre a aula Sobre a aula De hoje Alguma dúvida Sobre a aula Da semana passada Falei para mim Alguém Ninguém Ian Você tem alguma coisa Acrescentar Algo que eu ia falar Ian 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 Oi 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 Professor Eu tenho uma dúvida Mas não é sobre A aula em si É sobre recheio Eu já comi Por aí Uma quiche Com geleia De pimenta e queijo E aí Eu queria saber Como a gente faz Para agregar o queijo Na quiche Se faz um creme Ou se é só Salpicado E se a geleia Ela entra no final Do processo Tipo só em cima No caso A geleia Onde eu trabalhava Pelo menos Na maioria dos Com o que eu já comi A geleia Ela só bota por cima Na hora de comer mesmo Vem tipo assim A quiche no prato E um pouquinho de geleia Que aí você mesmo Coloca por cima Ela não vai na hora De assar a geleia A geleia é só um complemento Ela não vai dentro da quiche não Assada não Então eu faço a quiche Faz a quiche normal De queijo É Faz a quiche normal De queijo Quatro queijos Ou de brilha Alguma coisa E aí Bota a geleia Para acompanhar A geleia não Entra dentro da quiche Para assar Só quando estiver Pronta Então É Só coloca por cima mesmo Tipo assim A calda de bolo Alguma coisa assim Aí no caso A calda da quiche A geleia é de pimenta Entendi Mais alguma Pergunta Daiane 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 Oi gente É porque eu estava aqui Tão concentrado Mexendo no sistema E eu vi na conversa De vocês Eu achava que vocês estavam Perguntando ainda Desculpa Meus amores Eu só tenho uma novidade Para falar para vocês Das aulas online Tá bom Enquanto estiver Havendo aula online Os alunos que tiverem 100% de participação Ao final das aulas online A gente vai fazer Um sorteio com esses alunos Que tem 100% de participação Esse sorteio Vai ser um sorteio Vai ser um sorteio de uma Batedeira a ar No planetária Tá certo Então quem tiver 100% de participação Nas aulas online Vai concorrer a essa Batedeira Tá bom Então não deixem de participar Nas aulas online Todo sábado A gente tem um encontro De nove às dez Tá bom Se programem Eu sei que às vezes é difícil A gente se acordar No cômodo da nossa casa Né Mas não deixem de participar Porque é conhecimento Tá bom Eu também posso participar Né Eu tenho uma dúvida Pra você tem um prêmio diferente Viu professor Eu falei na réu Eu aqui que eu gostava Quero participar Do seu também Oi Leidiane Tu tem uma dúvida? Tenho Eu já faltei A aula passada Ainda vou participar Do seu feio Vai ser a partir de agora A contagem Ah tá A mesma minha dúvida Ok Então atenção Não faltem mais Transpensão Viu E aí se vocês tiverem Algum problema com a internet Me avisa com antecedência Tá bom Pra quando a gente finalizar A aula a gente poder mandar O vídeo E contar a sua participação Tá certo? Eu posso falar isso no grupo? É Não só pode como deve É? Não só pode como deve Tá Vou lá instigar ela Eu só vou ter o print de vocês Cadê a Aline Que não aparece É melhor essa fotinha aqui Do que o desastre Que eu tô agora Não senhora É melhor o desastre O desastre é Aparece A gente Ativem a câmera Cuida Alô Você não tem Lady Gaga Madonna Vamos lá Sorrisão Aline com a carinha de sono Prontinho Vou mandar lá no grupo Pra vocês Tá bom Meus amores Muito obrigada Pela aula de hoje Tá Eu tô disponível toda hora Eu demoro a responder Mas eu respondo Tá Esse é meu bordão Viu? Então qualquer coisa Qualquer dúvida Podem me chamar Podem me perguntar Podem me preocupar Tá Não tenho vergonha Que nem ontem A Lidia tava falando comigo Quase meia noite Pra tirar Sobre salgado Então não tenham dúvida Não tenham mesmo Pode perguntar Pode perguntar Eu tô aqui pra ir Vamos Muito obrigado Viu? Qualquer coisa Podem me chamar Beijão Beijão